Foram mais de 10 horas correndo sem parar pela BR-116. Lúcio Henrique saiu da cidade de Orizânia, que fica a 85 quilômetros de Caratinga. No sábado, por volta das 7 horas da manhã, ele chegou no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O atleta percorreu uma distância que equivale a duas maratonas, em prol da vida dos pacientes que precisam de sangue. Sabendo da baixa no estoque desde o ano passado, Lúcio propôs ajudar a instituição, motivando novos doadores. Então, o percurso, não tenho dúvida, que é muito desafiador pela distância, muitas horas correndo, mas a gente estava muito confiante, porque a gente vem preparando para isso, treinando para isso, e não tivemos surpresa nem dificuldade para concluir, não. Em reportagem divulgada no dia 15 de novembro, no TJS, Lúcio já havia convocado a população para ajudar o hospital. E o resultado superou as expectativas. O atleta conseguiu mais de 85 voluntários para realizar a doação de sangue. Parte deles, inclusive, já foi até o Emominas dar a sua contribuição. Mas eu acho que valorizou muito essa campanha, é que pessoas que não eram doadores, hoje é doador, a gente trouxemos eles, a gente resgatamos pessoas que já eram doador há muito tempo, e estavam desativados, não doavam, a gente trouxemos algumas dessas pessoas de volta também. Agradecendo também todos os doadores que aderiram à campanha, e já estão fazendo as suas doações de sangue. Pois nós sabemos que essa questão da doação de sangue é tão necessária para os nossos hospitais. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Lúcio pela iniciativa, parabenizamos pela coragem e pela dedicação. Como explica o captador do banco de sangue do hospital, Wilson Moreira, as doações são feitas no Emominas de Governador Valadares, e para isso já existe um calendário de viagens. Portanto, aqueles que passaram seu nome para o Lúcio, mas ainda não doaram, irão fazê-lo em janeiro. E principalmente nesse período de final de ano, aumenta mais a demanda, devido aos números de acidentes, vão aumentando cada dia mais. E a campanha do Lúcio chegou num momento super importante para a gente, nós estávamos com baixa no estoque, nós estávamos com baixa com números de doadores a serem encaminhados lá no Emominas. O Lúcio lançou a campanha dele no início de outubro, fechamos o mês de outubro, novembro, e com certeza vamos fechar o dezembro também com saldo positivo com relação ao número de doadores encaminhados ao Emominas. Para esse desafio, Lúcio contou com o apoio de sua treinadora, que inclusive veio de Guaçuí, no Espírito Santo, para ajudá-lo durante a corrida. Nayara Camusi acompanha os treinos do atleta pela internet, e tem nele uma inspiração para seus outros alunos. E o Lúcio é um cara dedicado, disciplinado, focado, eu sempre falo isso e uso ele sempre como exemplo para todos, entendeu? Então é superação, e sempre que você quer, coloca alguma coisa na sua cabeça, e você se dedica a isso, você consegue. Eu levo sempre esse lema aí. Pedir uns tempos para cá também, a gente vem fazendo essas campanhas, eu descobri que através do esporte dá para a gente fazer essas campanhas solidárias, todas que a gente fizemos foi de sucesso, muito bom, e cada vez que a gente faz, tem mais pessoas junto com a gente, então a gente vai continuar fazendo essas campanhas voluntárias através do esporte. Com essa iniciativa, o atleta espera incentivar ainda mais doadores, principalmente aqueles que nunca foram voluntários. Nessa corrida pela vida, um pouquinho do sacrifício de cada um pode ajudar a restabelecer os bancos de sangue da região. Quem quiser ser um voluntário, pode entrar em contato com o hospital pelo número 33-3322-6400. Tem muitas pessoas que têm medo, mas para quem já passou pelo processo de doação, sabe que é um processo super tranquilo. O processo de doação, a partir do momento que chega na unidade do Hemocentro, ele tem uma durabilidade de 40 minutos a uma hora, desde o processo de triagem até a finalização da coleta. Nós estamos finalizando mais uma etapa da nossa campanha, nós não estamos finalizando a campanha, por quê? Porque doar sangue é uma coisa que a gente tem que levar para a vida toda, incentivar, convidar mais pessoas, sabe?